Eu vou levar ao torrinho-tinho-tinho, passear na rua Oh malhau, malhau, quem te deu as maias? Oh malhau, malhau, quem te deu as maias? Foi um cacheirinho, ao torrinho-tinho-tinho, vinha pernas feias Foi um cacheirinho, ao torrinho-tinho-tinho, vinha pernas feias Oh malhau, malhau, quem te deu as maias? Oh malhau, malhau, quem te deu as maias? Foi um cacheirinho, ao torrinho-tinho-tinho, vinha pernas feias Foi um cacheirinho, ao torrinho-tinho-tinho, vinha pernas feias Oh malhau, malhau, malhau Oh 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 malhau, malhau Amaya, 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 amaya